Hoje, nós temos um propósito alto, pois vamos orar o Salmo 69, um salmo de pedido de socorro a Deus. Nele, o salmista Davi está enfrentando muitas adversidades em sua vida. Por isso, ele clama a Deus, pedindo socorro para que o Senhor o responda e tenha misericórdia da sua alma. Ele relata toda a sua agonia e vergonha e diz o quanto é triste a sua situação. Mas no final, ele mostra toda a sua esperança no amor de Deus, pois tem confiança no Senhor e crê no seu livramento. Sejamos nós, como o salmista Davi, que diante das tempestades da vida, deposita toda a sua esperança no Pai, pois sabe que o seu socorro vem do alto. Meu irmão e minha irmã, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e é Ele que vai te dar a vitória. Ele vai te tirar do lama-sal, vai estender a sua mão e te tirar do fundo do poço. Só o Senhor é Deus e Ele é poderoso para mudar qualquer coisa agora na sua vida. Vamos agora, com toda a nossa fé, orar o Salmo 69, um Salmo muito forte, de pedido de socorro a Deus. E logo em seguida, faremos uma oração para o Senhor entrar com providência na sua situação e transformar a sua vida. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lama-sal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutice, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor. Deus dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa, aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti, tenho suportado afrontas. A minha confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. E fui o cântico dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor. Num tempo aceitável, ó Deus. Ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia. Segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam. E das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas. E não me absorva ao profundo. Nem o poço cure a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor. Pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo. Pois estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem tens conhecido a minha afronta. E a minha vergonha. E a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão. Mas não houve nenhum. E por consoladores. Mas não os achei. Deram-me fé o por mantimento. E na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço. E a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os seus olhos. Para que não vejam. E faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação. E prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio. E não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem aquele a quem feriste. E conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles. E não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos. E não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, sou pobre e estou triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico. E engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no, os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos. E os que amam o seu nome, habitarão nela. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, Eu te suplico para que tenhas misericórdia da situação em que me encontro. Estou no fundo do poço, Senhor, e não vejo mais saída. Só Tu podes me tirar daqui. A minha dor é muito grande. Sofro dia e noite. A minha angústia é tremenda. Estou afundada no lamaçal. Até o pescoço. Eu peço ajuda, mas ninguém me escuta. Só tenho a Ti, meu Pai. Os inimigos se juntaram à minha volta para me destruir e acabar com a minha vida. Querem ver o meu fim. Não me deixam em paz. Socorre-me, Senhor. Eu Te clamo. Ajuda-me, meu Deus. Estou sozinha, meu Pai. Vem me ajudar. Tenha piedade de mim. A minha garganta secou de tanto gritar por Ti. Estou fraca e sem forças para seguir adiante. Apressa-te, Pai, em me ajudar. Não sei o que vai ser de mim sem Ti. Estou desesperada, Senhor. Estou desesperada, Senhor. Vem me socorrer. Me vejo num pesadelo sem fim. Apressa-te, meu Deus, em me ajudar. Quem sou eu sem a Tua misericórdia? Estende a Tua mão, meu Pai. Estou com as minhas mãos levantadas para Ti. Me resgata agora deste lamaçal. Ouve o meu clamor. A pressa-te em me socorrer. A minha esperança é em Ti. O meu socorro vem do Senhor. A minha confiança é em Ti. Dia e noite eu clamo pela Tua salvação. Faz um milagre agora na minha vida. Transforma a minha história. Traz a vitória que tanto preciso. Eu creio em Ti, meu Pai. E eu acredito que Tu podes. Dia e noite eu clamo pela Tua salvação. Faz um milagre agora na minha vida. Transforma a minha história. Traz a vitória que tanto preciso. Eu creio em Ti, meu Pai. E eu acredito que Tu podes transformar o meu deserto em chuva de bênçãos. Cura, Senhor, as minhas feridas. Restitui tudo o que foi meu um dia. Traz de volta tudo o que eu perdi. Devolve o que tomaram de mim. Reconstrua tudo o que foi roubado pelo inimigo. Autoriza a minha vitória em Ti. Anuncia aos quatro ventos que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Sou fraca, meu Deus, mas com o Teu poder eu sei que posso vencer. Por isso, determina agora o meu sucesso em todas as áreas da minha vida. Na área pessoal, na área profissional e financeira e na área sentimental e familiar. Sou Tua filha, Pai. Atende o meu clamor. Só o Senhor sabe da tristeza que carrego no peito. Abre o meu coração e limpa tudo o que não vem de Ti. Sustenta o meu viver em Tuas mãos e conduza os meus passos para que eu possa Te encontrar. A minha alma se alegra em Ti. Descanso nas Tuas promessas para a minha vida, pois sei que o Senhor não me esqueceu e vai me colocar no mais alto nível. Pois o Senhor é o meu Pai e como um Pai, eu sei que Tu quer dar o Teu melhor para mim. Recebo, Pai, o que há de melhor em Ti. Aceito, Senhor, todo o poder que Tu queres me dar. abastece-me com a força do Teu amor. Ilumina-me com a força da Tua luz. Cobre-me com o sangue do Teu Filho Jesus. Anuncia a boa nova em minha vida para trazer de volta a felicidade que há em Ti. Agradeço, Senhor, pois sei que já estás me tirando do fundo do poço e me colocando no mais alto nível, da onde eu não vou mais sair. As Tuas promessas em minha vida estão se cumprindo agora e o Senhor está derramando chuva de bênçãos na minha vida. recebo as Suas bênçãos, Senhor, agora na minha vida. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço a imensa chuva de bênçãos que Tu estás jorrando agora na minha vida. Amém.